Apojado, turvinho na zona tá enchendo aí um e meio, mas tá pegado, tá show. Cheguei o Teve Ceará pra todo o Brasil. Show! Cheguei o Teve Ceará. E aí, rapaziada aí, galera que acompanha o Borrachão, meu filho, como é que tá o chevete aí? O que é que nós temos embaixo do capô aí? Tá show, viu aí, o bicho aí é forjado, turvinho na zona tá enchendo aí um e meio, mas tá pegado, tá show. Aí tá, como é que tá o kit, kit padaria e kit básico, aquele kitzinho, arroz e feijão, né? Isso, kit padaria, arroz é o simplesinho, né, mas dá pra fazer a brincadeira, dá pra brincar, dá pra brincar. Bora conferir mais uma vez mais um vídeo aí, né? Show! Cheguei o Teve Ceará. É nóis. Cheguei o Teve Ceará pra todo o Brasil. Show! Show! Cheguei o Teve Ceará pra todo o Brasil. 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 Tchau.